Final do Audio Show 2016 no nosso espaço SANAISA, onde promovemos o sucessor do Orfeus, o novo HE1. Foi um sucesso nesta apresentação, as reações foram espetaculares, as pessoas adoraram e a sensação de ouvir pela primeira vez em Portugal o HE1 é estupenda. Também apresentámos aqui, no nosso espaço SANAISA, o novo HD630, o HD700, o HD800 e o novo HD800S. O HD800S é um novo hospitador, sucessor do HD800, com mais especificidade de explicações e mais especificidade em termos de definições de áudio, bem como os amplificadores da SANAISA, onde estavam a ser alimentados pelos nossos aparelhos da TEAC como fonte de sinal. E por aqui passámos o final do Audio Show 2016. Até à próxima. Obrigado por ser visitado.